Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo com vocês mais um vídeo. Tô com essa placa-mãe, é uma placa-mãe da Aceroc G41M-VS3. Será que essa placa-mãe suporta processadores de 4 núcleos ou quad-core? Vamos testar agora pessoal. Tô com processador quad-core, esse é o K8400, vamos colocar ele aqui na placa, ligando o cabo PGA. Memória PC3-10600U, é a memória ideal pra essa placa, eu prefiro, né? Ligando os 20-pino e também a tensão que alimenta o solquete do processador. Placa de arronóstico de publicard e ligando a fonte. Bom, falta aqui o principal, né? O cooler. Pra teste vou usar o teclado e vamos ligar essa placa agora pessoal. Ó, tá ligando agora pra nós ver. Vamos ver se ela suporta processadores de 4 núcleos. Tô ligando, vamos pra tela do computador. E tá aí. Suporta processador quad-core pessoal. Tá aí ó. Espero que tenham gostado desse vídeo pessoal. Se inscreva no canal. Compartilha. Alexandre o Grande. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.